Vai acontecer, merenda! 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 Qual é a chance pra ela de escolher o inverno? Oh! Você quer trocar o seu presente pelo meu? Não! Fernanda, você quer trocar o seu presente pelo meu? Não! No dia! Olá pessoal do Youtube! O meu nome é Marcelo Minis! Seria muito bem-vindo aqui no nosso canal! E hoje eu vim aqui fazendo um desafio muito legal! Que é... Eu vou falando porque eu estou muito animada nesse desafio! Que é presente, presentinho ou presentão! Isso mesmo! E hoje eu estou com minha irmã! Oi! E já pra começar esse vídeo já deixa bastante like! Deixa bastante like! E se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito pra debater nossa meta de 200 mil inscritos! Oi! Meninas! Vocês não sabem, mas o desafio de hoje é presente, presentinho, presentão de material escolar! Uuuu! Olha! Nós aqui na escola! Escola tem material escolar! Então tá! Então vai ter uma rodada que vai ser merenda! Quem quer merenda? Eu quero merenda! Então vamos lá? E já chega de blá blá blá! E bóra lá! E bóra lá! Então vamos começar na primeira rodada! Será que eu já trago a merenda ou o lanche? Sim! Não! Talvez na segunda rodada vai ser o lanche, Marcela! Calma! É! Abaixa a cabeça, botar com os olhos! Então não pode espiar hein! Pinho! Eita! Olha! A regra é a seguinte! Vai ganhar esse desafio quem conseguir o maior número de presentão! Para! E o presentinho já! A Fernanda escolhe qual caixa você vai querer! Essa é! Presente, presentinho ou presentão? Presente! 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 Marcela vai querer o que? Presentinho! 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 Presentão olha! Então o presentão sobrou! O presentão é meu! Vamos abrir primeiro a descobrir o presentão! O presentão! O que a gente perdeu! Então agora vamos ver o que é o presentão! O que a gente perdeu! Porque eu peguei o presentinho e ela pegou o presente! Pode vir? Então já deixa bastante like no vídeo hein gente! Ah! Era uma régua gente! E conta o presente! Esse não é o meu presente! Ou é? Não! Esse não é o presentão! Então... Pelo menos vocês se deram bem! Você quer trocar de caixa? Não! Marcela quer trocar sua caixa pela régua? Não! Então vamos lá Fernanda! Qual é o seu presente? Esse é o presentão! Olha! Vem a brush pincel! 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 Que é muito boa gente! Que é muito boa pra vocês que verem fazer zoom! Então esse aqui também é hidro cores hidrográficos de color! Tudo da... Newpang! Vem a brush pincel! Vem a brush pincel! Vem a brush pincel! Eu! Vem a brush pincel! Vem a brush pincel! Caderno de uma matéria. Ah, olha. Olha que bonitinho. Ah, não. Eu queria o caderno. Quer trocar pela sua caixa o meu caderno? Esse meu caderno foi melhor. Pode ser pior. Pode ser pior. Você quer trocar esse caderno pela sua caixa? Não. Fernanda, quer trocar sua caixa pelo lindo caderno? Não, não. Olha, pode ser uma coisa ruim. Não é porque tá numa caixa grande que é uma coisa melhor. É. Mas também não pode ser uma coisa ruim. Não querem trocar. Esse é o maior presente? Não querem trocar, não vou falar. Não. Gente, já deixa nos comentários quais desafios vocês querem que a gente realiza. É, gostando do batom inteiro. Ou, sei lá, um desafio bem legal assim que vocês querem que eu faça aqui no canal com a minha irmã ou só comigo. Igual da base. Você viu da base? Meu Deus. Então vamos lá. Vamos abrir com o presente. Ela vai ler. O seu. Vai. Qual é o seu presente. O meu. Aqui é o presente. Gente, vamos ver se é o presente. Abra. Ai, pronto. Tem um caderno. Mas você não queria um caderno. Mostra pra gente. Ai, se eu não queria um caderno, tá aí um caderno. Vai usar esse caderno ano que vem. No ano, ano. Com esses aí, ó, pô. Ela tá aí. É devente casa? Nota aí. Gente, deixa aí nos comentários que, em sério, vocês estão a saber. Marcela vai pro nono ano. E Fernanda vai pro terceiro. O ensino médio. É, vai pro terceiro ano. A baseada do quebrado. Fernanda, você quer trocar pelo meu caderno de borboleta? Não. Ah. Não falei pra nós também. Ah, caramba. Eu dei vejo aqui. Pérez. Ah, não. Mas a gente me saiu. Por quê, gente? Não, você ganhou um monte de derrubar da sua vez. Eu me corto. Deixa eu ganhar o meu também. Que isso? Deixa eu me explicar. Então, quem tirou o presentão? É, de novo. Não, mas eu... Dois pontos para a Fernanda. Eu tô morrendo de derrubar. A terceira rodada vai ser... Merenda. 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 Pera, pera, pera. Pera, pera. Faz uma coisa. Você tava com a cabeça abaixada. Você foi falar comida. Aquela jaqueada. Volta com um sorriso no rosto. Vai ser longe da escola do ano inteiro. Se vocês tirarem... Uma empada. Imagina empada. A gente tem pimenta. Abre o olho e não coloque a mão na caixa. Agora chegou a grande hora que vocês querem muito saber. A merenda. Então, galerinha, se tirar um copo d'água, vai levar água de merenda o ano inteirinho, em 2020. Se você tirar a água, vai estar sendo saudável. Ótimo. Mas água é bem na escola. Tomara que você tire a água, Fernanda. A gente chegou de verdade. A água é muito importante. Quem ganhou foi quem? Eu. Fernanda, qual o cacho que você vai querer? Eu vou dar a chance pra ela de escolher primeiro. Ah, tá vendo? Você quer essa? E, Fernanda, qual que você quer? Deixa eu... Não dá. Leva essa. Eu tô com medo de abrir e tirar a pimenta de novo? Leva essa. Todo desafio de cair a pimenta de novo. Olha, eu vou te dar uma dica. Leva essa ou essa. Nossa, sério? Caraca. Nossa, acho que eu vou ficar com essa aqui. Com essa? Eu tô com medo de tirar a pimenta de novo. Tem certeza? Essa vai ser a minha. Não. Essa vai ser a minha que ninguém quis. Céla, você quer trocar o seu presente pelo meu? Não. Não. Fernanda, quer trocar o seu presente pelo meu? Tirei no canal pra gente bater a nossa meta. E siga lá no Instagram e no Facebook que vai te apreciar. E compartilha esse vídeo no WhatsApp pra gente conseguir bater a nossa meta. Isso mesmo, de 200 mil inscritos. Fernanda, você quer trocar o seu presente pelo meu? Não. Qual é a sua merenda de 2020? Biscoito. Tá bom. Não é o pior. Não é o pior, mas tá bom. Não é o pior. Não é. Biscoito. Ah, agora que eu olho nesse ambiente. Não é o pior. Cara, você quer? Não é o pior. Pode ser. Não é o pior. Mas pode ser melhor. Mas pode ser pior. Nem é o melhor. Ah. Agora, Marcela. Eu vou ter que comer, né? O que você vai levar de merenda em 2020 todinho, o ano inteiro? Uma garrafinha fumada. Meu Deus. Oh, um frigilito. FIGILITO. Vai levar bala de merenda o ano inteiro. No dia, eu vou lanchar o que tem aqui dentro enquanto vocês estiverem na escola. É, tem um copo d'água. Um copo d'água? Será? Eu não duvido nada. Vou lanchar o pessoal de casa, vocês não olhem. Eu não duvido nada. Olha lá, olha lá. Eu peguei, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu não vi. Sabia! Sabia! O ano inteiro que elas estiverem... Olha, que delícia. Ali, Marcela. Olha, aqui do lado. É cheio de cheiro. O ano inteiro, enquanto as minhas filhas estiverem na escola, eu vou estar em casa comendo esse lanche. Ela perguntando, você teve mais de uma oportunidade. Você foi merda. Eu perguntei, eu perguntei várias vezes se eu queria trocar. Ninguém quis comer esse lanchinho. Ninguém quis. Trocou pelo um pirulito. E a outra trocou esse hambúrguer pelo biscoitinho. Três rodadas. Dois pontos para a final e um ponto para a mamãe. Zero ponto para a Marcela. Agora é a última rodada, hein, Marcela? Vamos lá? Tanto os olhos... Estamos assistindo o vídeo de hoje, presente. Presente. No bate. No bate. De material escolar. E, gente, se você não quiser deixar mais, sente o like. E agora eu estou com muita esperança de pegar um presentão. Porque eu já peguei o caderninho de resumo. O pirulito. O caderninho de resumo é como ela chama o caderninho. Minha mãe pegou o hambúrguer bem gostosozinho. Fernanda ganhou várias. Olha o meu, vamos. Olha o meu. Só o meu. Várias canetinhas, caderno de 10 matérias de leão e um biscoito recheado. Fernanda, qual presente você quer? Qual presente? Eu estou comendo, mas vai, né? Comida, né? Então tá bom. Presentinho, Marcela. Você quer o presentão ou presente? Vai, de 100 reais. Não sei. Escolhe o que eu vou. Vai levar para a escola. O ano inteiro, hein? Não. Então se você quiser, eu sou grise. É, tá. Aí eu que estou com sorte, ela não quer seguir. Olha, você vai ter que levar o ano inteiro. Deixa em cima da mesa, não sacode. Esse grandão é da mamãe. Vai. Tá? Abre. Você quer trocar, Marcela, o seu presente pelo meu? Quer. Totalmente. Ah, mas ela deixa o negócio bom. Então esse é o meu. Fernanda, você quer trocar o meu presente pelo seu? Não. Será que é um presentinho? Presente ou um presentão? Abre novo. Aham. Abre para o pessoal ver. Achar. Eu não sei se eu combina com a tua casa, né? Parabéns. Quem sabe que esse é o presentão? Quem sabe? Sabe que se eu for vendo. Abre o seu. O meu? Um estúdio que cabe sem lápis. Olha. O pai está vivo. A apontação ficou 2 para a Fernanda, 2 para a mãe e 0 para mim. Ih, Marcela, perdeu esse desafio. E, gente, esse desafio eu perdi. Porque ela ganhou bastante coisa. Minha mãe também ganhou bastante coisa. E esse desafio eu perdi. Então corre aqui nos comentários ideias de desafio. Desafios bem legais assim para eu te fazer. E da próxima eu vou tentar agonhar, hein? Vai tentar, agora consegui. Ô, o pai estava torcendo por mim. Muito obrigada, Renan. Foi dessa vez, mas a próxima vai ser, ok? Quem está torcendo aqui para mim, ó. Somos juntos aqui, bora. Ganhei de novo. Eu não, você ficou empatada. Não empatada. Ela ficou empatada comigo, porém, a mão dela está cheia de presente. É, gente. Então, eu tenho cadernos de alunos. Eu tenho cadernos de baterias. Então foi esse vídeo. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito. Um super beijo. E tchau! Clique nas miniaturas para assistir outros vídeos. Você não é inscrito? Então clique na foto. Tchau!